E finalmente o Google criou um aplicativo para PC chamado Google Play Games Onde é possível rodar jogos da Play Store diretamente do seu PC Pra fazer a instalação, abre o seu navegador e digite Google Play Games E clique nesse segundo link Em seguida, clique nesse botão, download da versão beta e faça a instalação aí no seu PC Como o aplicativo ainda está na versão beta, não são todos os jogos que você vai encontrar por aqui Mas tem vários jogos famosos que dá pra você ir testando aí no PC Enquanto o Google não lança a versão completa Uma coisa bem interessante que eu achei é que esse aplicativo tem uma função que possibilita você ativar uma lista com todos os jogos que melhor funcionem no seu PC Não tem uma data definida de quando será lançada a versão completa Mas dando uma olhada rápida aqui na página de perguntas frequentes É possível ver uma lista com os países que irão receber essa versão completa primeiro Entre eles está o Brasil